Orange Orange Richard Foi nessa planta eu to carburando Sem pedir geld junto com os meus manos Passa skipose, slime, bando Tô botando pra foder os seus poros Vamos jogando, Col���ão do bloco se fiquem prontos Se entrega por nobre, tu tem o swag Onda na pica, ela ferme Na deg tem branca de neve Rachixe, putas que é meu pix Da minha bomba sem ninguém Que rocada é netflix Negroudi, sou Jomari, eu sou o melhor daqui Todas são saudades, eu vou sempre fazer em rir Todos os meus manos são gang shit Sigo o jeito bem queimar com o bique Tem um monte pra perder Rachixe, fomeu travessia de pique Carro de Messi, copoto no fete Fito demais, livra sua bitch Alfredo Santander, saca de neve Malatz Não testa a minha fé, cheguei o primeiro Colocado beat, sombre se ele ataca Não me atrasa nego, peito Só me tirando seu rap, você é oposto, eu te mal me enganei Esquendo esses braços, já é costume Nossa puta, ela perde e me assume A fé da manhada, daqui é o que eu te lupi Que te tem tudo a cadeia Pura meu bloco, só tenta pra vir Meu ano te passa e faz acontecer Ei gata Tu tá vendo meu tênis Tênis, sou back call no pênis O nome dele é Denis O Pimentinha Tênis Tênis Tênis